E você continua comigo, curtindo o seu espaço VIP, presente nos principais eventos do nosso estado. Eu fui sim conferir a primeira mostra internacional do Museu da Fotografia de Fortaleza. Confere aí. É um prazer a gente trazer essa mostra pra cá. Principalmente o fotógrafo, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, que está presente nos maiores museus do mundo. E é um presente que a gente está dando pra cidade trazê-lo pra cá. Realmente, hoje nós estamos recebendo entre 3 e 4 mil pessoas por mês. O foco principal nosso é a parte educacional nesse primeiro ano. A meta desse ano é atender em torno de 40 mil crianças, trazendo pra dentro do museu e fazendo um trabalho com elas na parte educacional. Nós estamos hoje com 21 educadores fazendo esse trabalho. O museu funciona de quarta a domingo, de meio-dia às 5 horas da tarde. Música O trabalho do Roger Ballen, ele primeia vários discursos que provocam uma descoberta sobre os interstícios da mente. Então, o trabalho dele convoca realmente o que é a humanidade, convoca um discurso inquietante sobre a natureza humana. E, portanto, o trabalho dele pontua-se fotograficamente, situa-se na linguagem fotográfica. É a primeira vez que o Roger Ballen expõe no norte, nordeste do país. E ele apresenta uma novidade incrível nesta mostra, que é a novidade de trazer um trabalho pela primeira vez a cor. Estamos a falar de cerca de 60 imagens e, portanto, elas têm imagens que permeiam 40 anos de trabalho do autor. Todas elas são fotografadas em Joanesburgo, na África do Sul, onde o artista vive atualmente. E têm discursos desde o início dos anos 80 até agora à atualidade. Portanto, as obras a cor são obras de 2018. É um artista que nasceu em Nova Iorque, com 70 anos de idade, mas que continua a produzir. E traz a super novidade de apresentar hoje uma escultura e uma instalação visual que abrirá no próximo sábado. E, portanto, fica já o convite para algo inquietante, revelador, que esta instalação vai propiciar. É hora de falar em solidariedade, campanha Doe de Coração. Foi lançado no último dia 5 de setembro a campanha Doe de Coração. O projeto da Fundação Edson Queiroz estimula a doação de órgãos e tecidos no Ceará. Para ser doador, não precisa deixar mais nada por escrito. Basta avisar a família sobre a vontade de doar e ajudar a salvar vidas. É isso, Doe de Coração. Uma campanha pela doação de órgãos.